Aqui, meu. Do Monte Magno. Peando de 17 metros. Obrigado. Obrigado. A bandeira não virou para nós, a bandeirinha é de uma face só, nos camamos de um lado quando ela saiu pelo outro, mas tudo bem, valeu a intenção. Bandeira diga-se de passagem é o rosto de Cristo, uma face só.